Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a incrível Fred Clarkiara After Dark Black Pill um planto premiado pela Associação Americana de Orquidófilos Essa planta tem esse nome porque quando envolve três ou mais gêneros a terminação do nome fica em ara então ela foi registrada por Fred Clark Fred Clarkiara ela envolve clovésia, mórmodes e cataceto na composição essa orquídea foi uma grande revolução na orquidofilia no quesito cataceto as flores negras ela está assim nessa coloração porque ela não está em fundo preto ela está sobre a luz do dia e está com fundo claro eu já fecundei essa flor aqui com ela mesma essa aqui com cataceto sacato e essa flor aqui de trás com cataceto sacato também depois eu vou fecundá-la com outros tipos de cataceto como albovirens e o macrocarpo escuro que eu ganhei da Deus Amar lá do Pará Deus Amar, um beijo, viu? obrigado pela doação das polinhas é a primeira floração dela comigo eu tenho essa planta já há quase oito anos essa eu comprei no Ork Studio ela foi... na época ela era bem pequenininha, né? e foi a primeira e última compra que eu fiz no Ork Studio não estou falando mal, mas foi a primeira e última compra que eu fiz tinha comprado ela um Pafiopedilum Prince Edward of York e tinha comprado um Pafiopedilum Sanderiano e um Dendrobium Infundibulum por que que eu falo que foi a primeira e última compra? porque na época, né? que eu comprei essas quatro plantas o Dendrobium Infundibulum, ele veio morto ele veio com o rizoma todo morto e os bulbos vivos entendeu? e eu entrei em contato com o proprietário e ele ficou teimando comigo que eu estava errado e ele estava certo mais ou menos isso, entendeu? ele disse que a planta estava viva que ele tinha cortado direitinho aí é complicado, né? e eu falei, rapaz você mandou um corte traseiro capenga a planta não está viva mandei as fotos tudo direitinho mas mesmo assim ele ficou insistindo então eu não compro mais com essa pessoa e não recomendo entendeu? como eu disse não estou falando mal mas como não jogou limpo comigo entendeu? se ele fosse outro tipo de vendedor ele ia falar não, eu mando outro infundíbulo pra você ou eu mando o dinheiro dele de volta entendeu? só que eu mandei todas as fotos eu comprovei que ele tinha mandado um corte ruim entendeu? enfim aí as outras morreram com o passar dos anos doença erros etc as plantas morreram e eu fiquei só com a Fred Clarkiara e ela foi muito cara na época desse tamanho aqui mais ou menos deixa eu ver se eu filmei o meu dedo mais ou menos desse tamanho assim ela custou 100 ou 120 reais um negócio assim porque ela estava em ascensão né? na época e aí agora em 2023 ela me floresce aqui maravilhosamente linda e os bulbos dela são bem grandes tá? deixa eu fazer uma chave aqui com o dedo aqui ó são grandes? não estão grandes tá com dois bulbos já desfolhados quase entrando em dormência quando vier a primavera eu vou dividir ela no meio e fazer dois pés novos aí então é isso pessoal espero que vocês tenham gostado tá bom? um abraço pra vocês quem não é inscrito se inscreve no canal dá um joinha compartilha comenta tá bom? eu tô aqui pra somar com vocês tá? um abraço fiquem com Deus fiquem com Deus um abraço um abraço e aí um abraço